E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo encontrar com a loira humilde da Minimoto. Então não tem como já não tá de boa, né? Quem que vai ficar triste com a notícia dessa, mano? Eu tô muito feliz, porque eu conheci essa menina esses dias, tá ligado? E eu fiz até um teste com ela, mano. Eu peguei e marquei um encontro com ela e fui de Minimoto, tá ligado? Eu fui de Minimoto pra ver a reação dela. Vamos, sobe aqui. Vamos, então. Aí, ó. Sobe aí, ó. Não vai caber nada. Cara, que cabe, ó. Tenta pra você ver. Cabe sim, ó. Cabe sim, ó. Quer ver? Só um pouquinho pra frente, ó. Aí, ó. Quer ver? Deixa eu ligar aqui, ó. Quer ver? Onde que puxa aqui? Eita, pega. Vai sim, ó. Ó, cara. Aí, ó. Quer ver? Aí, ó. Quem disse que não vai? E a reação dela, mano, acabou me impressionando bastante, tá ligado? Por quê, mano? Porque ela não ligou, tá ligado? Deu tá de Minimoto. Ela pegou e falou assim, ó. É meio estranho. Acho que não vai caber a gente, sabe? Ela ficou meio na dúvida, mas ela topou andar junto comigo, tá ligado? Cês pensam. Então, a menina, mano, é humilde. Ela é muito gente boa. Inclusive, eu fui até buscar ela de bike e ela aceitou. Mano, mas eu falo, você gosta de uma aventura? Que eu sei que você gosta. Meu Deus do céu, tem um gato ali, ó. Podia ter avisado. Hã? Podia ter avisado. Aí, ó. Ó, consegue até com você pilotando. Pega no guidão aí, ó. Aí, ó. Meu Deus do céu. Então, hoje, mano, eu vou buscar ela. Eu marquei de sair com ela. Com certeza, ela deve estar achando que eu vou aprontar alguma coisa. Só que dessa vez, eu não vou aprontar, mano. Dessa vez, eu vou levar ela pra andar de carro comigo. Glória a Deus. Se ela é da bobeira, ela vai passar um cagaço. Acelerar aqui, ó. Então, a corventão, vamos lá encontrar com ela. Ela disse pra mim que tava esperando naquele lugar que eu encontrei com ela da última vez. Então, assim que o carro esquentar, eu tô encostando lá. Lembrando, pra quem não tem esse boné aqui, mano, ou a blusa do canal, aproveita aí que tá bonzinho. Vai no meu site. Garante sua blusa do canal, sua camiseta, seu boné. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Então, vale a pena. E a qualidade nem se fala, né, mano? A qualidade aí do boné, galera, ó. Sério, mano. Corre lá no site. Garante seu boné. Tá ligado? Tá muito top o bonézão, mano. Aí, o bonézão do canal. Tem aqui a etiqueta aqui atrás. Tem a etiqueta do lado de dentro. O 021. Tem a minha assinatura aqui. Mano, esse é o bonézão do canal. Então, se você não tem ele ainda, mano, já garante o seu. Corre aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. E vai lá. Vamos fazer o seguinte. O carro tá esquentando. Já tá bem quentinho, não é verdade? Ó. Ai, ai, ai. Vamos entrar a borda aqui da Vivete. Né, moleque? Ligar o painel aqui da nave. Ah, moleque do céu. Será que dessa vez agora ela vai botar um F em mim, galera? Eu acho que dessa vez, mano, ela vai falar. Não, dessa vez ele não tá com graça. Dessa vez o Mike tá com uma atitude homem. Porque toda vez chega com uma atitude moleque, né? Na verdade, né? De mini moto, tá ligado? De bicicleta encontrar meninos. Só tem o carro. É verdade. Né? A menina fala, mano, o cara é meio cabuloso, né, mano? Ele é meio cabuloso. Mas, eu e ela, a gente tá se entendendo bem. A gente tá se entendendo muito bem. Então, com certeza, mano, acho que ela vai curtir aí a surpresinha, né? A surpresinha que eu digo é não chegar tentando trollar ela, né? Igual é toda vez. Então, a surpresinha. Galera, o negócio é o seguinte, mano. Tô a caminho, tá ligado? Ela acabou de me mandar uma mensagem falando que tava me esperando. Então, mano, quero ver o que ela vai achar dessa vez, né? Porque dessa vez vai ser normal, tá ligado? Isso que é o mais estranho, tá ligado? Porque dessa vez eu não tô indo de bike, não tô indo de mini moto, tá ligado? Tô indo de corbeteira, moleque. Tô indo de corbeteira, tá ligado? Bem suave e, mano, não sei, velho. O que ela vai achar, tá ligado? Eu acho que ela vai desconfiar, mano, que tá rolando alguma coisa. Porque ela já tá desconfiada de mim. Tipo, nos últimos vídeos que eu fiz com ela, vocês viram que, mano, que eu cheguei gravando. Ela viu a câmera e ela tá meio brava com esse negócio de gravar, tá ligado? Mas eu penso o seguinte. É, eu, mano, tenho meu canal. O pessoal me conhece por aí na rua. E, mano, muitos de vocês gostam dos meus vídeos. Então, mano, eu junto tudo. Eu junto, tipo, minha vida pessoal com a vida dos vídeos. O bagulho é louco, irmão. O bagulho é doido, filho. E vai, mano. Aí, 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 mano. Será que vai dar bom? Será que eu lembro? Sei lá. Às vezes ela quer andar de Minimotos também, né? Ela não sabe. Às vezes ela tá bom na onda de Minimotos. Vou perguntar pra ela. Muita opção da Minimotos. Talvez ela esteja levando. Não entende. Tá, tá? Ó. Tá no lugar que ela marcou comigo? Ó, tá assim. Ó lá, rapaziada. Não é estilinho, não. Ela tá lá. Ó. Eu abri aqui. E aí? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Beleza. Quanto tempo. Tá travado aqui? Tá bom? Tudo bem? Quanto tempo. Saudade. Tá com saudade? Tô com saudade. E aí? Hoje tá tudo tranquilo? Hoje não tem nada já normal? Você viu? O que aconteceu com você? Sempre tava me surpreendendo, né? Como diz. Então, se você quiser, vou lá buscar a Minimoto. Não, não precisa, né? Não quer? Não. Se você quiser, vai nela. Pega a Minimoto. Pega a Minimoto pra nós ali. Ah, tá bom. Na última vez você saiu bem, você até dirigiu. Você viu? Nem corre, né? Hã? Nem corre, né? Nada. Pende de boa que não passou de 30. É sério? Passou de 30. Mas da última vez, de bicicleta, você se desenha com a minha cara. Mano, o arco aqui saiu no gage. Então, ela desceu o descidão aqui, né? Tá o descidão de bike. Pois é. Eu acho que a gente tinha que dar outra volta disso, viu? Sério. Você não acha? Vamos, mas eu com a minha bicicleta. Com a sua? Minha bike, isso. Tá, você tem que mostrar a sua bike pra nós, né? Vou mostrar. Que bike que é a sua? Grande, pequena? Grande. Não é pra a gente dar uma volta, né? Dá pra a gente dar uma volta, dá. Igual, né? Foi na minha, no cano. Sim. Essa cara aí. Tem medo? Não. Não? Não. Mas com a bike eu fiquei com medo, nem freio tinha aquele dia. A gente caísse. A bike é top. Eu tô falando pra você, é, se quiser não vai lá buscar. Não precisa. Hoje não precisa. Aqui você não acha que é, sei lá, muito tranquilo. É mesmo assim. Mas olha, é um carro muito sossegada. Acho que o que tem que bota é mais emocionante, hein? Você trabalhando muito, estudando. Tô trabalhando bastante. É? E você? Ah, tô tudo bem, né? Tô bem trabalhando, hein? Aquele jeito. Correria também? Uhum. Tudo gravando. É a vida, né? Uhum. 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 Eu gosto do acelero. Eu gosto. Só acho uma coisa. Acho que você tinha que parar um carro e parar de gravar. Por quê? Ah, não dá pra ficar gravando. Ah, mas o que que tem? Só coloquei a câmera ali por registro mesmo. Ah, mesmo assim. Você quer que eu pare o carro? Eu quero. Você podia parar? Parar onde? Não sei, para. Tá. Mas... Mas por que que você tá falando isso? Não entendi. É do nada? Ah, porque sim, Mike. A gente já tá se vendo faz um tempinho. Tá no Lenga Lenga. Lenga Lenga? Lenga Lenga. O que que é isso? O que que é isso? Tá um pouco enrolado aí, né? Como assim? Tá na hora de tirar o acaso. Tá indo perdido. Você fez muita graça. Eu tô entendendo. Você podia parar de filmar, né? Não tô entendendo muito. Ah, você podia parar de gravar primeiro, né? Não, tá. Mas fala aí. Ué, a gente já tá saindo um tempo e tal. Podia, né? Dar um passo a mais. O que? Namorar, casar? Ai, Mike, não brinca comigo, né? Não brinca comigo, né? Você vai parar de gravar? Eu paro, mas fala primeiro. Quer que eu falo mesmo? Fala. Tem certeza? Tenho. Eu tô aqui pra te ouvir, entendeu? Pode falar. Ô, caralho, caralho. Eu tô aqui pra te ouvir, né?